E uma empresa apresenta a proposta na licitação do transporte coletivo de Porto Alegre. Especialistas escutem em todo o país possibilidade de legalização de consumo da maconha. Em Porto Alegre, o debate foi sobre experiência uruguaia de regulação do consumo. Exército faz ação social no Morro Santa Tereza. Boa tarde. A experiência uruguaia de regulação do uso da maconha foi debatida nesta manhã na Câmara de Vereadores da capital. As políticas para as drogas, especialmente a substância, que é conhecida como marihuana, em alguns países estão sendo discutidas em todo o país. Secretário-Geral da Junta Nacional de Drogas do Uruguai, o sociólogo Rúlio Calçada, coordenou a elaboração e implementação da lei que definiu regras para o uso da maconha no país vizinho. Ele falou sobre a experiência uruguaia esta manhã no seminário que ocorreu na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Não se trata de uma legalização, de uma liberalização do mercado, se não se trata de regular o mercado, de estabelecer uma intervenção clara, precisa do Estado em todo o processo de plantação, produção, distribuição e dispensação da marihuana. O segundo, em termos de qual é o impacto, me parece que o mais importante neste processo de dois anos, que se iniciou no 20 de junho de 2012, vinculado à discussão deste tema, é que se instalou a discussão deste tema na sociedade. No Brasil, o debate envolve pesquisadores, acadêmicos, ativistas e políticos. Uma proposta de iniciativa popular sobre o tema, com mais de 20 mil assinaturas, está em discussão no Senado. A gente recolheu em tempo recorde via internet, no sentido de acelerar essas reformas, acelerar essa questão de... A gente não está mais discutindo se nós vamos legalizar, e sim, como vamos legalizar, como vai ser o processo aqui no Brasil. São decisões políticas que estão nos fazendo chegar a essa realidade de violência. E nós precisamos pensar novos caminhos, novas alternativas, o que outros países, outras sociedades estão construindo de alternativas para reduzir tanto a violência quanto o consumo problemático de drogas. Audiências públicas estão sendo realizadas em diversos locais do país, com o objetivo de ouvir a sociedade sobre propostas de reglamentação para uso recreativo, medicinal e industrial da maconha. Nós temos hoje no Brasil uma taxa de encarceramento muito elevada, e boa parte dos presos, em torno de 30%, são pelo mercado da droga, são pequenos traficantes, e isso não tem surtido nenhum efeito do ponto de vista da redução do consumo ou mesmo do próprio mercado. Então é preciso debater o tema, é um tema ainda interditado muitas vezes por questões morais, mas na verdade todos nós, de alguma forma, somos contra o uso de drogas, precisamos conscientizar as pessoas dos danos que elas provocam, no entanto, precisamos também colocar em questão a utilização do sistema penal como mecanismo de controle desse problema social. Têm aspectos vinculados ao controle da oferta de drogas. Não podemos pensar uma política para o cannabis por fora deste conjunto de políticas. Os defensores de uma política com ênfase na coerção ao uso de qualquer droga argumentam que a maconha pode levar ao consumo de substâncias mais pesadas. Também consideram que as experiências mais liberais em relação a ela provocaram aumento no número de usuários e mais prejuízos do que benefícios para a sociedade como um todo. O Tribunal de Contas do Estado suspendeu na noite de ontem por liminar a abertura das propostas na licitação do Sistema de Transporte Coletivo de Porto Alegre que estava prevista para amanhã de hoje. O relator do processo no TCE, o conselheiro Pedro Henrique Poli de Figueiredo, disse que concedeu cautelar em favor da Associação de Transportadores e Passageiros por causa da insegurança em relação às cláusulas do edital e também porque a IPTC não havia respondido a questionamentos sobre pedido de impugnação do edital. No final da manhã, a Prefeitura conseguiu derrubar no Tribunal de Justiça do Estado a liminar em favor da ATP. No entanto, nenhuma empresa apresentou proposta na licitação e o processo terá que ser reiniciado. Infelizmente, nenhum interessado acabou apresentando qualquer proposta. Com isso, a Comissão de Licitação encerrou os seus trabalhos e, ao encerrar os seus trabalhos, termina-se com o processo de licitação. É desta forma que funciona. O que irá acontecer, nós, imediatamente, começaremos a elaborar um novo processo de licitação. Todo o processo terá que ser refeito, de acordo com a Lei 866 de 93, para que o processo tenha validade e legalidade, como estava tendo neste momento. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, Marco Aurélio Reins, recebeu a lista de gestores públicos que tiveram as contas julgadas e regulares pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. A documentação entregue pelo presidente do TCE, César Miola, inclui também os gestores que receberam parecer prévio desfavorável do Tribunal nos últimos oito anos. A decisão sobre cada caso, entretanto, ficará a critério dos juízes do Tribunal, responsáveis por julgar os registros de candidaturas. Canoas realiza a 14ª Conferência do Observatório Internacional de Democracia Participativo. O evento debate e experiências de participação cidadã que ocorrem no mundo. O Observatório Internacional de Democracia é composto por uma rede de mais de 550 cidades do mundo. A entidade foi criada em 2001, em Barcelona. A cidade de Canoas é a coordenadora da Rede Brasileira do Orçamento Participativo. O município realiza uma experiência popular, debatida no evento agora pela manhã. Além do debate, uma mostra fotográfica apresenta a mobilização da cidade no entorno das propostas municipais. Veja a seguir. Pensador Francês abre em Porto Alegre Seminário Internacional de Comunicação.